Oi, você está cansado de ter um monte de problemas na sua boca, de divas, dentes, incomodando? Não passe esse vídeo que eu tenho a solução para você. Nossa clínica trabalha com grande tecnologia e profissionais, equipe multidisciplinar para tratar você que tem um problema bucal que tanto te incomoda. O melhor investimento é na autoestima. Você já imaginou você com um sorriso lindo, um sorriso onde todo mundo que está do seu lado percebe que esses dentes são fluidos, percebe saúde. Você também consegue mastigar, falar, se comunicar sem ficar preocupado com o prótese saindo. Então, aqui é o lugar para você tratar aqui mesmo, nós entregamos altíssima tecnologia para devolver a você o seu sorriso de volta e também a sua autoestima. Investimento em autoestima sempre é o melhor investimento. Nosso telefone está passando aqui e o nosso site para você ver milhares de casos que a gente resolveu com sucesso. Grande abraço, aguardo vocês aqui na Smile.